Olá Rockers, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Este é meu primeiro react da Darya Zaritskaya. Muitos e muitos já conhecem ela, da internet, Instagram, próprio YouTube, enfim. Com os covers que ela faz. Mas eu vou fazer o react do projeto da banda dela, a No Apology, a música Etch's. E... Depois eu faço os comentários. Vamos lá. E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. certos gêneros musicais que temos aqui a dare a prova que você não precisa ser vulgar você precisa ter sensualidade e isso ela está de goleada em muitas mulheres nós falamos muito da banda The Warning as três irmãs três lindas mulheres muito jovens esbanjam sensualidade também sem terem vulgares como tantas outras mulheres no cenário do rock no mundo de bandas muito conhecidas ou de bandas menos conhecidas então acredito que deu pra entender que a admiração por trás da artista da vocalista da cantora da Arias Aritskaya é muito maior do que simplesmente a beleza dela é todo o contexto como acontece com The Warning como acontece com Plush como acontece com Ginger com Archie Enemy com Weave and Temptation e com tantas outras bandas e mulheres do rock deu pra entender então é isso gostou do vídeo deixa o like muito rock na sua vida e até mais eu vou deixar